Zanella, você tem certeza, mano? Eu tenho certeza absoluta, JC. Mas... Por que eu, velho? Cadê seus pais, seu irmão? Tem tanta gente na sua casa. É... Você está enganado. Tem carro aí, mas todo mundo viajou. Olha aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu vou até te mostrar para que eu viajar, mano. Mas logo eu, velho. Mais cagão. Exatamente. Olha. Bem aqui eu estou. Zanella. Está ligado, velho. Está ligado. A luz do seu quarto, olha. Está ligada. Mas eu apaguei quando eu saí. Oxi. Tá, mas me explica o que aconteceu, vai. Eu entro no meu quarto e vejo se tem alguma coisa. Ou entra na minha casa. Porque o vizinho da direita aí, ele falou que tinha algum barulho. Ele ouviu um monte de barulho e ele sabia que ele tinha que viajar. Entendi. Mas a casa da direita está construindo, cara. Então, a outra casa da direita. Ah, ok. Caraca, esse vizinho tem ouvido biônico. Ok. E qual é a senha da porta? É a data do meu aniversário. Então, é... É porque eu não sou muito bom de memória, sabe? Pô, João. Você não sabe a data do meu aniversário? Ok. Entra aí. Está bem silêncio aqui, velho. Não estou ouvindo nada de barulho. Tá, só confere a casa. Caramba, mano. Não tinha mais pessoas... Eita, caramba. Que medo, velho. Olha isso. Está mexendo sozinho. Ah, tá. Aparentemente... Alô, tem alguém aí? Ah, Zanella, não tinha tanta gente para você chamar, velho. Logo eu. Tá. Eu vou entrar. Tá. Um, dois... Eu ouvi barulho. Zanella. Ainda bem que você que está aí. Eu só estou aqui no celular. Eu ouvi barulho. Eu estou ouvindo barulho. Para de brincar. É sério. Um, dois, três, dois, cinco. Eu sei o que parece, mas... Se não, o que você está pensando? Não, não estou ouvindo nada. Mano. Vem, eu arrumei seu quarto antes de eu viajar. Olha quem está aqui. O que vocês vão fazer na minha casa? Ai, Zanella. Espera aí. A gente veio aqui para... Para ajudar... Ai, Vivian. Fala logo. É que como que a gente ajudou a Zanella a parar de fumar? A gente queria ver se tinha alguma coisa aqui, mas a gente não encontrou nada. A gente só encontrou um negócio no banheiro. Negócio? Se eu fosse... É. Vocês vão arrumar meu quarto e eu não quero nem saber. Mas não fui eu que bagunquei. Não é possível. Mais uma macumba? Já não bastava aquele dia à noite. João, você está vendo agora? Pode falar que ele é mentira? Estou vendo. Agora... Mano, o quarto dele está amarrado. O que é isso? O que é isso, mano? Eu não apaguei porque eu achei que a sua mãe tinha feito. Fala maluco. Minha mãe faz isso. Espera, Zanella. Eu já volto. Meninas, espera. Calma, calma. Não, espera aí. Deixa eu explicar. Quando a gente veio aqui para ver se tinha algum pódio, e na hora que a gente chegou aqui, estava tudo reviado. A gente estava vendo se a gente achava alguma coisa. Já estava um pouco reviado. Porque o Zanella é bagunceiro. Então... Mas você chegou e já estava assim? É isso? É. Já. Mas e isso aqui? Eu não sei quem fez. A gente achou que era da mãe dos anel. A White Nell. Eu sei que ela é bem religiosa. Vai que ela acendeu uma velha, eu não sei. Mano, eu conheço esse anel. É o anel dos anel. Ela tinha perdido? Por que? Por que esse anel estava na vela? Não sei. Será que alguma coisa de amarração? É. Está aparecendo. Eu não tinha visto. Tem remédio junto. Mas vocês estão aqui desde ontem? Porque a mãe dos anel, o vizinho dos anel, ela disse que escutou barulho aqui na casa. Não. A gente chegou agora. A gente está descendo e a gente entrou. E você veio logo atrás. Nem deu tempo de fazer muita coisa. Mas barulho? Como assim? Gente, é melhor a gente apagar isso aqui, né? Eu acho. O que vai apagar? Eu não vou apagar isso aqui, não. Está amarrado. Vai. Está amarrado. Amarrado. Eu não apagava assim a banana. Olha. Nossa, gente. Que horrível isso aqui. Ai, João. Agora a gente vai lá dos corpos. Jesus abençoou a minha mão. Amém. Então ela não caia. Ok. Vamos arrumar esse quarto e vamos passar logo daqui. Ok. Oi. O seguinte. Faz isso, por favor, para mim. Faz isso, por favor. Não. Eu não vou mexer com essas coisas. João, por favor. Não. Real. Imagina amarrado lá os negócios. Credo. Não. Deixa lá, deixa lá. Não, não, não. É uma pessoa que fez isso para te amarrar, mano. Exato. Tinha até teu anel junto. Já deu fora alguma vez. Sei lá. Uma ex-maluca. Não sei. Mas tu faz aquele negócio para mim, pelo amor de Deus. Não. Eu vou deixar do jeito que está. Não. Você vai lá entrar agora e tirar aquele negócio. Pô, mano. Tá ligado porque é para vocês. Não leva ele para mim. Já desfiz. Relaxa. Relaxa, meu parceiro. Já desfiz. Não vai ser amarrado. Arrumei o meu quarto. Ah, não. O quarto é demais. E aí, tchau. Tchau, meu amor. Meninas. O que eu estou pensando? Fiquei sabendo que a Tiroli voltou do Canadá. Quê? A Tiroli. A menina que roubou o relógio. Lembra? Não. Não viram? Não. Legal, hein? Vocês assistem meus vídeos? Eu assisto, mas eu não estou sabendo, não. Você lembra do relógio roubado, né? Sim, eu lembro. Descobriu quem foi? Sim, foi a Tiroli. Isabela se mudou para o Canadá. Que nome é esse, Jesus? Isabela Tiroli é o nome dela. Ah, tá. Parece uma doença. Parece mesmo. Então, o que eu acho? Ela é ex do Zanella. Entende? O quê? Sim, ela é ex do Zanella. E se foi a Tiroli que voltou e foi direto na casa dele? Mas por que ela faria isso? Porque ela é maluca? É. Não vai perder a ideia. Se ela roubou um relógio, né? É, então. Maradona. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pedir a ajuda dele. Ah... Entende? Faz sentido. Ai, meu Deus. Tiroli? Tiroli. É o nome dela. Isabela Tiroli. Ela roubou uma loja. Eu estou achando que pode ter sido ela que fez tudo isso. É? Sim. Porque a casa estava toda bagunçada e tinha macumba lá. Maradona. Nossa. Garcia? O que você está fazendo aqui? Eu chamei ele. E aí? Beleza? Suave? E aí, irmão? Tudo bem? Cara, você não está ligado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei de ir na casa do Zanella. E o vizinho deles tinha escutado uns barulhos lá. E aí... A gente foi lá para ver. O quarto estava todo bagunçado. E tinha umas velas acesas lá e tal. E eu descobri, mano, que a Tiroli já voltou do Canadá. E se foi ela? Eu vim pedir sua ajuda, mano. De fazer uma macumba? Não. Já desfiz. E se a Vitória já desfiz? A Vitória tem talento com macumba e ela... Eu acerto. Relaxa. Não é sobre isso que eu quero. Você vai pegar até aqui a Bíblia. Não. Eu quero sua ajuda para a gente encontrar a Tiroli. Tá bom. Você sabe onde ela mora? Pode falar o nome do condomínio? Pode. No Royal Park. Acende aqui. Mano, você é amigo da Tiroli? Ah, eu sou. Eu conheci ela. Mas amigo próximo ou não? Não. Ah... Entendi. Mas você me ajuda? Não. Então vamos. A gente vai passar na casa do Adur para chamar mais gente. Fechou. O Garcia pode ir? Pode. Fechou. É hoje que a gente vai pegar essa menina. Vamos. Você tem arma? O quê? Eu posso puxar o cabelo dela. Não precisa de sinal. Vamos. Jão, eu, você, o Garcia e o Adur? Não. Eu chamei o Punheta. Ele está vindo aí. Ah, então fechou. É hoje que a gente vai pegar a Tiroli. Mas e sobre o relógio lá? Está tudo certo? Relaxa, mano. Você não falou que ela obrigou você a escolher? Sim. Então. Você me perdoa? Perdoa. Relaxa. Você já passou. A coisa que eu acho, mano, é que ela voltou sem a família dela. Ela está sozinha aí. Então agora é a hora da gente conversar com ela, tá ligado? É. Né? Adur? 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 Oxi. O que é isso? Aham. O que você está fazendo? Nada. Deixa eu entrar na porta. Ué? Você está maluco? Não. Você não está ligado pelo que pegou, mano? O que? A Tiroli voltou para casa. Nossa. Ô, João. Olha isso aqui. Que cara é essa? Ô, João. Ô, João. Você está usando o bolso de menino agora? Não. É da minha mãe. Ô, João. Ô, João. Eu gosto de menino. Ou alguma menina que esqueceu aí, né? É. Você já fez uma pegadora? Por que você está com essa cara, velho? Nada. Você está suspeito disso aí, hein? Legal. Mano... Paula. O que vocês estão fazendo? Mano... Só não conta um punhete, João. Por favor. Mas eu chamei ele para vir aí. E aí, irmão? E aí? Suave? Suave. Beleza? E aí, punhete? O que está acontecendo? Nada. A gente está ficando aqui na resenha que a gente teve. É. Então... A gente se reuniu aqui... Vem cá. Eu vou contar o plano para vocês. Chega aí. Chega aí. Eu só põe aqui. Não, pode vir todo mundo. Relaxa. Irmão, o seguinte... Você não... Lembra de toda a história do relógio. Fica aqui. Fica nesse ângulo aqui que é melhor para explicar isso. Preste atenção aqui, ok? Seguinte... Você lembra que... Olha só. Preste atenção aqui. Vem cá, rapaziada. Preste atenção aqui. É... Você lembra que a Tiroli roubou o relógio? Sim. Então... É... Ela voltou. Claro. Sim. E aí eu chamei vocês para a gente ir na casa dela. O Maradona disse que sabe onde ela mora. E a gente tem que trocar uma ideia com ela. Quanto eu toco? E aí? Você topa? Sim. Demorou. Então vamos lá, rapaziada. Bota a mão aí. Um por todos. Todos por um. Uhul!